Olá, muito bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que estaremos juntos nos próximos 30 minutos. Então, veja os destaques. Como as comunidades sobrevivem à crise de água na cidade de Maputo? Perto de 4 mil mulheres são diagnosticadas cancro do colo do útero. Descubra porquê. Conheça a nova forma de assalto a taxistas na cidade de Maputo. Mais de 4 mil mulheres moçambicanas são diagnosticadas cancro do colo do útero anualmente. Mais de metade destas mulheres morrem, tudo porque fazem o diagnóstico tardio da doença. De acordo com dados publicados pela Agência de Informação de Moçambique, mais de 2 mil mulheres morrem anualmente vítimas de cancro do colo do útero no país. Segundo o médico Narciso Citoi, vários fatores estão na origem deste mal. Os mais importantes são quando é que a mulher começa a ter a sua primeira relação sexual. Quanto mais cedo ela começar a ter a sua relação, a sua primeira relação sexual, tem o risco de, numa idade mais jovem, começar a apresentar sintomas que podem sugerir a presença do câncer do colo do útero. Lembrar que, a partir da idade que a mulher começa a ter a sua primeira relação sexual, tem um período de, pelo menos, 20 anos para começar a apresentar sintomas de câncer do colo do útero. Se ela tiver sido exposta ao agente ideológico para o câncer do colo do útero. O uso de contraceptivos também constitui fator de risco. A mulher pode desenvolver o câncer do colo do útero porque, por um lado, ela usa anticonceptivos orais para proteger-se da gravidez, mas vai se expondo, supostamente, a múltiplos parceiros. Mas, pode ser, por outro lado, que só o facto de usar anticonceptivos orais por um período prolongado, deposita um fator de risco, sobretudo para a mulher que vai nascer da gravidez que esta paciente vai ter. Populares entrevistados pela TV Surdo revelam pouco conhecimento sobre esta doença. Sim, sim, já ouvi falar. Não, não tenho ideia. Sim. Não. Aconselha-se que as mulheres façam testes regulares de rastreio da doença para evitar que esta seja descoberta em fase avançada e complique o tratamento. Em caso de qualquer dúvida, deve recorrer à unidade sanitária mais próxima. O Papa Nicolau é um exame que é feito para perceber a presença de lesões iniciais que podem sugerir que esta mulher, num período de tempo muito curto ou num determinado período de tempo, vai desenvolver o câncer do colo de útero. Então, é um teste de rastreio da doença do câncer do colo de útero. Quando se percebe alterações neste exame que é o Papa Tessa, estas alterações vão sugerir um controle mais próximo desta mulher, se ela não estiver em período de necessitar de tratamento. E se estas alterações sugerirem que ela precisa de tratamento, ela também vai receber o tratamento e segue o acompanhamento. Regiões com prevalência alta do HIV são propensas ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Estas regiões com prevalência alta do HIV nos sugerem que podemos ter mulheres com risco de, em períodos muito mais curtos, desenvolverem o câncer do colo do útero. Falo, por exemplo, da província de Gaza, que tem prevalência, no nível nacional, mais alta do HIV, mesmo na província, na cidade de Maputo, na província de Maputo, tem prevalências muito altas do HIV. De acordo com a GloboCAN, 64 em cada 100 mulheres que já têm câncer do útero morrem devido ao diagnóstico tardio. Estima-se que em 2025 ocorrerão mais de 5 mil novos casos desta doença. Mulheres, façam o teste numa unidade sanitária mais próxima, enquanto é tempo. Não queiram aumentar esta estatística. Enquanto uns morrem de câncer, outros sofrem a procura de água potável. A cidade e província de Maputo estão a enfrentar uma crise de água jamais vista e a população deve encontrar alternativas. Vamos até ao bairro do aeroporto, em Maputo, compreender mais sobre este assunto. Moradores do bairro do aeroporto B, na cidade de Maputo, estão agastados com fornecedor de água naquela zona. Eles dizem que estão sem um precioso líquido há quase um mês e sem nenhuma explicação. Três semanas. Estamos sem água há três semanas. Quando uma viga mais asas é como uma mate. Tem crise de água há uma semana atrás e disseram que é um dia sim, um dia não, mas hoje não tem saído de água. Faz duas semanas, só sai um dia, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E quando sai, só sai das três até às oito, das três até às nove. Para contornar esta situação, eles recorrem a bairros vizinhos. Em casa das pessoas, no jardim, mais ou menos, mavalane, como não, sim, uma longa distância. Sem água não tem nada a fazer. Assim que há a restrição de água, nós saímos daqui, do bairro do aeroporto, saímos do bairro do aeroporto, ir à procura de água, mavalane, jardim, não tem como. E mesmo saindo daqui, até jardim, até mavalane, só é um bidon que nós conseguimos. Às vezes, só conseguimos um recipiente, o que é insuficiente para cinco crianças tomarem banho. Mesmo sem o precioso líquido, os moradores deste bairro devem pagar uma fatura elevada, fato que os deixa revoltados. Reclamamos, mas nada se faz. Só distribuem as faturas mesmo sem água. Há vezes que não usamos a água, a fatura é elevada. Quando usamos, a fatura é elevada na mesma, não muda nada. Não muda nada. A fatura é sempre elevada. Recomenda-se que o ser humano consuma pelo menos dois litros de água por dia. Uma hidratação deficiente pode causar problemas como dores de cabeça, cancro de bexiga, diminuição do rendimento físico e intelectual. Foi para discutir problemas como estes que moçambicanas se juntaram no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se assinalou a 8 de março, realizou-se em Maputo um debate organizado com o objetivo de discutir os principais problemas que afetam esta classe social. Na ocasião, os participantes enalteceram a importância do evento para a difusão dos direitos da mulher. Através desse debate tivemos conhecimento que nós temos direito, temos voz. Tivemos a oportunidade de refletir e ouvir as várias vozes. Os parceiros também mostraram hoje aqui neste debate o compromisso em continuar a apoiar a agenda dos direitos humanos das mulheres em Moçambique. Há uma necessidade de continuarmos a fortalecer. Foi um debate forte e penso que esta é uma iniciativa que deve perdurar, deve continuar, porque dá-nos uma plataforma onde podemos conversar sobre os problemas, os desafios que as mulheres enfrentam no seu dia a dia. A emancipação da mulher e a redução dos casamentos prematuros são desafios urgentes, de acordo com esta classe social. A emancipação da mulher é uma necessidade da revolução, condição da sua continuidade e garantia do seu filho. Nas escolas nós estamos frequentando alguns problemas por causa dos casamentos prematuros, grávida, as meninas desistem rapidamente da escola por causa de gravidez, ficam desmoralizadas. Grande parte dos problemas que a mulher, principalmente em Moçambicana, passa, deve-se ao seu, é resultado, dizia, do seu processo de infância e adolescência. A qualidade de infância e adolescência que ela teve vai partir sempre daquilo que ela vai ser no futuro. Para aí ser necessário empoderar a mulher através de formações específicas. Apesar de termos as conquistas já alcançadas, precisamos reforçar ou continuar a nossa intervenção na base, junto às mulheres, junto às raparigas, levando mais informação para elas, dando-lhes mais capacitação sobre os seus direitos, dando-lhes espaço para se expressarem, dizer o que elas pensam, como elas se sentem. As celebrações do Dia Internacional da Mulher ocorreram a partir de 1909 em diferentes dias de fevereiro e março, dependendo do país. A primeira celebração deu-se ao 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos da América. Com esta peça, vamos visitar o nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a instantes. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. Olá, estamos no segundo bloco do nosso programa. Olá, no primeiro bloco ficou a saber da necessidade de fazer testes com regularidade para detetar ou prevenir o cancro do colo do útero. Agora, vamos entender a nova estratégia encontrada por miliantes para assaltarem os taxistas. Os taxistas dizem que metem queixa na polícia, mas não se recordam de o processo ter seguido com sucesso. O novo esquema de roubos preocupa taxistas da cidade de Maputo. Na calada da noite, malfeitores solicitam trabalhos de táxi e chegados ao destino simplesmente desaparecem sem pagar a conta. Normalmente, eles são pessoas bem vestidas, pessoas bem aprumadas, que tu não podes... O taxista dificilmente desconfia que são pessoas de má fé. Eles convidam ou pedem serviços de táxi, levam para uma zona um bocado distante da cidade. Quando chegam lá, ao invés de ser passageiros de táxi, viram assaltantes de taxistas. Tomás Cunica é exemplo de uma das várias vítimas que sofrem esses assaltos. Mandaram parar o carro na rua. Eram três jovens. Dois atrás, um à frente. Então, quando chegaram, pediram para a gente levar-se num ponto. Então, quando viram que estavam próximos, anunciaram um assalto. O moço que estava no assento da frente, no lado esquerdo, lhe apontou com faca. E abriu o volume do rádio. Sim. Abriu o volume do rádio e lhe esfaqueou. Enquanto o outro que está atrás dele, nas costas, aperta-lhe de pescoço. Esse foi o taxista que acabou morrendo. Então, foi encontrado o dia seguinte com as pessoas que já tinham perdido a vida. Eles levaram o carro, levaram tudo. E deixaram a pessoa ali, já morta. Diante deste dilema, vezes sem conta, os taxistas participam do caso nas autoridades, mas desconhecem o seu desfecho. Bom, naquele momento a polícia segue o caso. Só que o desfecho, quando muito, é recuperar o carro. Aquilo que é a vida, é difícil. Por acaso, eu nunca vi um desfecho, tipo, o assaltante foi encontrado e... Mas tem casos que acionam a polícia mesmo. Só que eu nunca ouvi que os malfeitores foram encontrados ou foram presos. Acaba se deixando assim, normalmente, como não tivesse acontecido nada. A polícia, não só vamos deixar, mas nunca tivemos desfecho, certo? A polícia nunca disse, nunca apanhou os criminosos. A associação dos taxistas está atenta à situação e solicita aos taxistas a levarem o caso àquela instituição para obterem ajuda. Eles podiam se afiliar a uma associação, que é para depois, quando surge alguma coisa de mal ou de bem, porque pronto, a associação não está só para resolver questões máis, não é? Há muita coisa de bem que podem se beneficiar quando é membro da associação. Nisso, neste caso, para quando surgir essa questão de assalto, se a associação ter o conhecimento, vai fazer um acompanhamento até o desfecho do processo. A associação dos taxistas prevê contratar um advogado para defender os direitos dos seus afiliados. Notícias do desporto dão conta de que o governo vai premiar melhores desportistas moçambicanos de 2017. Os vencedores vão concorrer a nível internacional para prêmios de melhores desportistas. O Ministério da Juventude do Desporto vai premiar os melhores atletas de 2017 na Gala do Desporto, que será realizada no dia 29 do 40 mês. A Gala Nacional do Desporto é uma iniciativa do governo moçambique, em parceria com o Movimento Desportivo Nacional e demais sensibilidades desportivas, que visa homenagear e distinguir os agentes desportivos e outras forças vivas da sociedade civil em geral que trabalham em prol do desporto. Nesta edição serão premiados os clubes que têm trabalhado na formação e no melhoramento das infraestruturas desportivas. Para além das tradicionais categorias de atleta do ano, masculino e naturalmente feminino, para além da categoria de melhor treinador, para além da categoria de melhor esportista feminino, melhor esportista masculino, nós tentamos criar também outro tipo de categorias que vão ser premiadas sobretudo pelo governo. que vão ser distinguidas, melhor dizendo, pelo governo, que se enquadram perfeitamente naquilo que são as bandeiras do governo ao nível de propósito dentro do campanha de governação. Estou-me a referir a questões ligadas à formação, qual é a agremiação que está a trabalhar com profundidade, com mostras dadas a nível da formação, qual é a agremiação que está a trabalhar na edificação de infraestruturas desportivas, que é uma área extremamente importante para nós. Ana Flávia apela aos membros do júri para a responsabilidade na votação dos melhores atletas e agentes desportivos. Ao júri apelamos a uma maior responsabilidade na escolha dos nomeados que deve obter a critérios claros e transparentes. Apelamos a uma maior abrangência e que todos os desportistas sintam-se parte deste movimento. A novidade desta gala é que os vencedores vão concorrer para a gala regional da Zona 5 a ter lugar em junho na África do Sul. Isto vai melhorar a prestação desportiva nacional. É uma forma de incentivar os atores desportivos. De facto! E precisamos de estar sempre ao nível dos melhores. Bom, é chegada a hora de fazermos mais uma curta pausa. Fique aí para ver o terceiro bloco com mais uma rubrica Mais Vida e a aula de língua de sinais. Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. Já na reta final do nosso programa, acompanhamos mais uma rubrica Mais Vida. Desta vez, Abdul deslocou-se até a Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência a fim de conversar com o seu presidente. Eles falaram de desafios e oportunidade para massificação do desporto para pessoas com deficiência. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida, que hoje vamos conversar com o presidente da Federação Moçambicana de Desporto para Pessoas com Deficiência, Jorge Miguel Baibai, onde vamos conversar em torno das atividades desta agriminação. Senhor presidente, muito obrigado por ter aceito o convite Mais Vida. Mariana, de oito anos que está à frente desta Federação, que balanço faz e acha que o desporto adaptado paralímpico em Moçambique já é valorizado ou já é massificado? São oito anos de glórias, de inglórias e de muito sacrifício. Agora, no que respeita à massificação, foram oito anos de autêntico descalabro. Não houve nenhuma atividade massiva de relevo, salvo atividades esporádicas em algum determinado município, na sua data municipal, mas de uma forma não didática ou não metódica neste caso. Porque se nós temos em conta que o desporto para pessoa com deficiência é uma componente de saúde acima de tudo, porque nós usamos os membros ainda com vida, deixando aqueles que já efetivamente já não têm funcionalidade. Quer dizer, não têm funcionalidade. Quando é assim, é difícil a gente dizer que temos massificado o nosso desporto dentro do desejado. E olhando no que diz o presidente, o que, de tudo que está não consiga, o que estava planejado, ser concretizado? O desporto adaptado para o olímpico é uma orgânica que é inalterável no mundo neste caso. Rege-se, sobretudo, pelas federações internacionais da modalidade ou federações internacionais da deficiência. Agora, certas modalidades são paralímpicas, outras não. Mas quem deve orientar o seu desenvolvimento em cada país é o respectivo país. Mas cada país deve, isso sim, seguir aquilo que são as regras internacionais. Agora, Moçambique é uma ilha. Moçambique não segue nenhuma regra. Então, quando Moçambique não segue nenhuma regra, é difícil a gente saber o que está errado, o que está mal, de onde começar. E qual é a diferença que existe entre o desporto adaptado e o desporto paralímpico? O desporto paralímpico é essencialmente o desporto das modalidades paralímpicas. Você quer concorrer para os jogos paralímpicos neste caso? Com certeza. Entretanto, há outros tantos jogos que são paralímpicos, mas que a nível interno de cada país não se pratica como paralímpico. Enquanto não tiver nenhuma classificação dos seus atletas, esse desporto é simplesmente adaptado. A federação está banida de querer participar em competições internacionais por ter uma dívida. Senhor presidente, pode explicar basicamente o que está acontecendo? A nossa última cota que nós pagamos é de 2015. De 2016 para cá nunca mais pagamos cotas. Isto porque a torneira da federação foi fechada. A federação já não recebe dinheiro do fundo de promoção desportiva. E quais são as razões? São várias razões. A primeira é porque a federação não tem conta. Foi licenciada a conta no banco porque a Direção Nacional do Desporto não quer nos dar a carta abonatória. Essa carta abonatória, isto porque não temos o registro da própria federação do Ministério da Justiça. Não temos o registro isto porque o Ministério da Justiça não licencia federações desde 2011, que a nossa federação estava lá. Já com dois meses atrás, mas que infelizmente não pôde se licenciar. Mas isso porque o nosso próprio regulamento da lei e a respectiva lei estão desajustados. Agora, é só imaginar. O problema de motivo de ver cair a mim e eu tinha que assumir. Mas o que fazer? Já deixo de ser eu, já são os atletas que vão ficar penalizados, sobretudo os atletas com a deficiência visual. Por que a federação está afiliada a nível internacional na ISOD? A ISOD é a Federação Internacional do Desporto para a Deficiência, por cada deficiência neste caso. O nosso ISOD, por onde filiamos neste caso, é o IPSA. Então, todo atleta com registro, atenção, todo atleta com registro no IPSA, através da federação, esse sim é que fica penalizado. E já chegaram, pelo menos a governo, no caso do Ministério da Justiça de Esportes, no fundo, promoção de esportivas por essa situação de não participar nos Jogos Internacionais. Desde dezembro, que tenho conhecimento do assunto, até hoje ninguém reagiu. Marco a audiência, falo com as pessoas, infelizmente, você tem que legalizar a sua conta. Já não querem ver a parte deles que diz respeito à legalização ou à harmonização dos documentos que estão lá. Então, isso é difícil. É muito difícil. Se calhar, se calhar, Moçambique está, o Ministério da Justiça de Esportes, concretamente, está disposto a abdicar-se dos atletas já inscritos pelo IPSA para optar pelos novos. Muito obrigado, senhor presidente. E assim, fizemos o Espaço Mais Vida, onde falamos com o presidente da Federação de Esportes para Pessoas com Deficiência, Jorge Miguel Baibai, onde falamos, sobretudo, dos trabalhos desta federação e, sobretudo, o banimento de escasso desta agremiação por ter uma dívida a nível internacional, que isto é, não pode participar nas competências internacionais por ter uma dívida, não é? E para você que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Muito bem. Souza, que tipo de desporto praticas? Eu sou um grande jogador de futebol. Souza, com essa barriguinha a sair, não sei não. Em que posição jogas? Meu trabalho dentro de campo é marcar golos. Sou um autêntico ponta de lança. Muito bem. Agora é hora de aula de língua de sinais. Vamos aprender os nomes de alguns materiais escolares. Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais dos espaços e material escolar básico. Sala de aula. Sala de aula. Livro. Caderno. Esferográfica. Livro. Esferográfica. Esferográfica. 3 Sala de aula. 4 Livro. 5 Pessoal. 5 Livro. Não se esqueça de exercitar em casa. Tchauzinho e até o próximo programa. Assim, chega ao fim mais uma edição do programa mais inclusivo do país. Já sabe que voltamos daqui a sete dias. Até lá, fique bem.